O condutor de um caminhão baú ficou ferido depois do veículo tombar próximo ao viaduto da linha férrea na entrada de conselheiro Pena. Olha lá! Quando a polícia militar rodoviária chegou no local, encontrou o veículo tombado e o motorista caído com alguns ferimentos e sentindo fortes dores no peito. Uma testemunha contou aos militares que viu o momento que o caminhão saiu da rodovia e tomou. A empresa proprietária do caminhão foi acionada para fazer a retirada do veículo do local. Vários metros de cerca foram arrancados com o acidente, mas essa levando tudo, né? Bem na cabeceira da ponte, olha lá, o motorista foi socorrido pelo corpo de bombeiros, atendido no hospital de resplendor e liberado, né? É, ainda bem, né, que foi atendido, tudo deu certo. E olha, que perigo! É... Terrível, né? Acidente esquisito.